Vai viajar de carro? Pois é, arrumaram mais um jeito de ganhar dinheiro em cima da gente, hein? Olha só! O vídeo de hoje é um alerta pra você que vai viajar e pra você também que vai trafegar pela cidade. Tem um novo agente aí de trânsito aí, com radar, que promete pegar você em até oito tipos diferentes de multa. É isso aí! Oito tipos diferentes de multa! É brincadeira, meu amigo? Poxa! Poxa, que mistério! O engraçado é que a velocidade e a tecnologia pra poder melhorar a forma de captar infração anda muito mais rápido do que a tecnologia pra poder fazer um bom asfalto pra mudar buraqueira, né gente? E sem falar aí na maneira de cobrar, no IPVA, no licenciamento, isso e aquilo, que isso aí funciona perfeitamente, né? Então fique até o final do vídeo pra você conhecer que radar é esse e quais são as infrações que ele promete te pegar, hein? Já vai logo deixando o seu like, fecha o joinha pra gente aí, comenta pra gente aí com o bom dia, boa tarde, boa noite e compartilha esse vídeo, hein? Roda a minha, tá ligado! A gente sabe da sanha aí que o poder público tem de vir em cima do bolso da gente, seja por qualquer motivo, imposto, mundo, enfim, eles fazem de tudo que é jeito, né? Como eu falei ali, pena que a tecnologia pra fazer bons asfaltos e a agilidade pra poder consertar a buraqueira que tá por aí não anda na mesma velocidade, né? Que é a tecnologia de meter a mão no bolso da gente Mas enfim, vamos conhecer que máquina é essa aqui, né? E como ele funciona Não sai do vídeo, hein, pessoal? Fica aí, são oito maneiras diferentes que esse radar tem de pegar Então vamos conhecer aqui quais são as oito infrações que esse papo a moeda consegue captar, hein? Vamos lá! Primeira, transitar em velocidade até 20% acima da máxima permitida Pois é, essa aí é a infração média que gera quatro pontos na Carteira Nacional de Habilitação e também multa de R$130,16 Pessoal, antes de ir pra próxima aqui só pra poder esclarecer você tem muita gente que sabe mas muita gente não sabe As multas de excesso de velocidade elas aumentam tanto a penalidade de pontuação como o valor de multa a depender do percentual que você ultrapassou a velocidade, certo? Então, o aumento do valor da multa e da penalidade é progressivo de acordo com a velocidade que você passou acima da máxima permitida Então vamos lá! Multa número dois transitar em velocidade entre 20% até 50% acima da máxima permitida Aqui nós temos uma infração de natureza grave As penalidades geram ao condutor multa no valor de R$195,23 e cinco pontos na Carteira Nacional de Habilitação Infração número três transitar em velocidade superior à máxima permitida mais de 50% Olha só, pessoal No caso desses aí devido ao alto risco dessa conduta a infração é de natureza gravíssima e causa uma multa multiplicada por três chegando a R$880,41 E há também a previsão da suspensão do direito de dirigir independente do número de pontos acumulados na CNH do condutor Olha só, pessoal Infração número quatro Parar sobre a faixa de pedestres na mudança de sinal Essa aí já é uma infração de natureza média que gera quatro pontos na Carteira Nacional de Habilitação além de multa de R$130,16 E agora vamos para a infração número cinco Mas antes eu tenho certeza que esse conteúdo aqui está sendo essencial para você Então já dá um joinha para a gente aí aperta o joinha deixa o seu like que comenta para a gente aí já tinha ouvido falar desse radar já conhece já caiu em alguma dessas multas aí Então deixa nos comentários para a gente aí compartilha esse vídeo Infração número cinco Transitar em local ou horário não permitido pela regulamentação Essa aí é uma infração média com quatro pontos na Carteira Nacional de Habilitação e multa de R$130,16 Infração número seis Executar operação de conversão em local proibido pela sinalização Infração grave com multa de R$195,23 e mais cinco pontos na Carteira Nacional de Habilitação Infração número sete Avançar sinal vermelho no semáforo É uma infração gravíssima com sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação Além de multa de R$293,47 Infração número oito Deixar de conservar o veículo na faixa a ele destinada pela sinalização Infração de natureza média com previsão de multa e pontos na CNH Essa aí pessoal normalmente ocorre em questão de faixa de ônibus e também pega em acostamento tá pessoal as faixas exclusivas de ônibus normalmente são em cidades grandes tem esse tipo de fiscalização só para lembrar que esse radar ele consegue captar até oito infrações tá vendo pessoal ele consegue captar até oito infrações não quer dizer que este radar independente de onde ele estiver ele vai captar oito infrações por exemplo se ele estiver na rodovia onde não tem o sinal vermelho ele não vai conseguir multiplicar ele não vai conseguir pegar captar multa por semáforo apesar de que eu não duvido nada viu não sei se já ouviram aí do golzinho lá em Goiânia que foi multado a 500 km por hora então não duvido de nada não tá mas dependendo do posicionamento se falando se falando aí de rodovia ele pode captar por aí por exemplo trafegar no acostamento excesso de velocidade fazer retorno proibido transitar em local horário não permitido fazer aquelas conversões ilegais lá de manobra passar em cima de faixa zebrada por exemplo então assim você pode ficar meu amigo minha amiga motorista com seu coração totalmente em paz que se esse radar for pra rodovia mesmo como ele já deve estar ele vai trabalhar aí com o máximo de opções possíveis pra tentar ganhar o nosso dinheiro mas pra evitar de acontecer é só andar certo e torcer pra que ele não trabalhe errado e acabe pegando a gente mesmo se a gente ter cometido a infração né e pra você ficar ciente de vários outros tipos de multa que estão aparecendo também né porque essa turma aí não para não eles estão sempre arrumando uma forma aí né essa indústria aí não sossega de jeito nenhum eu vou deixar pra vocês aqui na tela final um vídeo aqui falando de outros tipos de multa também que estão aparecendo então é bastante importante que a gente fique de olho realmente aí no que está acontecendo aí pessoal porque você toma multa até sem ter cometido se brincar aí vem recurso vem isso vem aquilo aí tem gente que acaba preferindo até mesmo pagar a multa do que ter que gastar tentando recorrer tá bom mas eu quero agradecer imensamente a todos vocês ficaram até aqui nesse vídeo já peço a vocês se você ainda não se inscreveu se inscreva no canal deixe seu comentário já passou por alguma situação dessa parecida deixe aí nos comentários pra gente por favor a sua experiência e compartilhe esse vídeo para que ele possa chegar a mais e mais motoristas para que a paz no trânsito possa chegar a mais mais e mais longe viu então vamos lá canal Cleita na BR o canal do motorista que vai viajar de carro tchau 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 tchau